Senhor, aqui existem vidas Tem coração carente Em nosso meio há irmãos Aqui endividados ou necessidades Tem gente aqui que não conhece o que é felicidade Senhor, aqui existem vidas Coração guardando mágoas São almas que estão aflitas e angustiadas Pessoas que estão cansadas de tanta procura Pela solução Tem gente que pra sua vida Ainda não vê mais razão Senhor, visita o seu povo Passeia entre nós agora Senhor, vem enxugar o pranto do irmão que chora Opera, Senhor, suas maravilhas Restaura, Senhor, a alma ferida Aqui do maior ao menos Dependemos de Ti Arranca, Senhor Toda a enfermidade Liberta, Senhor Traz prosperidade Estenda suas mãos e opera O milagre aqui Senhor, aqui existem vidas Que estão doentes Senhor, aqui nesse lugar Tem coração carente Em nosso meio há irmãos Aqui endividados Com necessidades Tem gente aqui que não conhece O que é felicidade Senhor, aqui existem corações Guardando mágoas São almas que estão aflitas E angustiadas Pessoas que estão cansadas E tanta procura Pela solução Tem gente que pra sua vida Não vê mais razão Senhor, visita o seu povo Passeia entre nós agora Senhor, vem enxugar o pranto Do irmão que chora Opera, Senhor Suas maravilhas Restaura, Senhor A alma ferida Aqui do maior ao menos Dependemos Dependemos de Ti Arranca, Senhor Toda a enfermidade Liberta, Senhor Traz prosperidade Estenda suas mãos E opera O milagre aqui Opera, Senhor Suas maravilhas Restaura, Senhor Restaura, Senhor A alma ferida Aqui do maior ao menos Dependemos de Ti Arranca, Senhor Toda a enfermidade Liberta, Senhor Traz prosperidade Estenda suas mãos E opera O milagre aqui O milagre aqui O milagre aqui Agora Abra O milagre aqui O milagre aqui Acabou A população Asm an sheila Dia Restaura Ali Nadja аем